Tava com saudade de mim, tava com saudadezinha, não chora mais, eu to aqui, nunca te vi no ar, hoje é comigo! Tô aqui de novo moleque, é comigo hoje, meus fomentas lindos, vamo lá então, eu ouvi muita gente falar de mim, pessoas que gravam vídeos de anime, e falaram que por ser review, não pode ser um vídeo diferente, Ah é? Vou te mostrar, review de hoje, Queen of the Road, recebi um monte de mensagens, uma galera pedindo e perguntando pra mim, Barra Mokai, como é que funciona? É igual aos outros? Onde tem? Onde compra? É a mesma coisa e o fluxo do Nikes? Vamo lá, tá cansado de saber que a Ruka King, é uma marca que se predispôs a fazer os arguilhas, compatíveis com toda a linha deles, ou seja, tu compra um, Se comprou um King of the Road, não quer gastar mais a mesma grana pra montar um Prince, compra só a central que vai casar, compra só a central do Queen, que vai casar, vamo lá moleque! Queen of the Road, é a última arguilha da Ruka King, muito bonito, pode ver, todo trabalhado no glamour, todo trabalhado na madeirinha, ele já vem anodizado, com a gravação Ruka King, não sei se tá em folga, mas cês conseguem ler mesmo sem folga, E o logo da Ruka King, é rapidinho, antes que falem, ai meu caramba, todo carbono, vai falar bem da porra toda, vai falar disso, vai falar daquilo, mano, tô aqui pra ser sincero, recebi outros arguilhas também pra fazer, Amigo meu ou não amigo, vai ser a real, segura! Vamo lá, vou desmontar isso aqui, o Queen, quando você compra um Queen, o grande, tem dois modos, duas versões de 50, o Queen que eu mostrei, e ele desmonta inteiro, ó! Caramba, essa porra, tá tudo junto, cuidado! Aqui! Queenie, quer com uma centalzinha só, pra você que gosta de coisinhas pequenas, pra você que gosta de levar o para vários lugares do seu Nargis, muito bonito também, vejamos aqui e tal, não vou falar de preço, Se quiser vai procurar, vai se informar, preço não é comigo, não tá pra vender nada, tô pra te mostrar como é que é o produto, é! O que mudou? O encaixe de rocha, é bem diferente do King, podem ver o King, do Prince, olha que bonitinho, é mais parrudo, é mais sensual e envolvente, A parte de baixo, na madeira, ele é inteiro, desrosqueado, inteiro ele desmonta, tudo, deixa pequenininho, assim você deixa, olha a talagata, olha o calibre, a grossura dessa parada, E barulho, olha isso, esse é o diâmetro interno dessa criança, desse monstrinho, dessa maquininha de fumaça, que você chama de Nargis, seu fumeta! Coração anodizado, aí uma coisa que eu não vou falar, ah não cai, depois de um tempo meu King, meu Prince, cai pra bolinha lá em cima do respirar, a bolinha fica travada, Primeiro que você é pouco, que você não limpou direito, é só limpar que funciona, Mas esse aqui já vem anodizado, vem pintado de preto, a anodização não seca, por cargas d'água, que milagre da química, física quântica, faz essa porra não grudar, Essa bolinha aqui parece nova, ó, nova, ó, parece nova, sempre, ela nunca trava lá em cima, não sei porquê, mas a tinta parece que faz alguma coisa que protege, que não tem que criar aquele melasco pra você que é porco, que vai travar a bolinha, é uma puta de uma vontade, Desmonte inteira, Downstein, coração, bonitinho, as logos gravadas, uma mini central pra dividir as duas partes, Você pode montar ele pequenininho, do tamanho do seu gosto, aqui pequenininho, os que eu aqui, Põe a cabecinha do Batman, ó lá, encaixe de rocha, olha que bonito, tá vendo? Tem um pequeno Queen, tem uma rainhazinha desse tamanho, uma rainhazinha pequenininha, uma rainhazinha anã, olha que bonitinho, Você deixa do tamanho da sua vontade, do seu gosto, Porra, Bucay, não dá pra ser técnico, não dá pra ser diferente, falando de um produto, Pra mim, mulher, olha pra vida, mano, Mas, Bucay, eu posso comprar as coisas separadas nas lojas, eu posso comprar... Mano, você vai comprar o Marguile e você monta como quiser, quer comprar o grande, montar e fazer o que você quiser, compra, Quer comprar só o Queen, que é o menorzinho aqui, que é sócio central, é com você, camarada, É o seu gosto, é o seu poder aquisitivo, é o seu bolso, não ganho nada de ninguém pra fazer bagulho, hein? A loja pode me dar produto, a pessoa pode me dar produto, o que quiser, eu vou falar, eu tenho que falar, Não quero ninguém enganar ninguém, eu cansei essa porra de fogo, ficar enganando aí, Ficar falando que é bom o bagulho só porque tem um negocinho envolvido ali, Ou porque deve alguma coisa pra alguém, tem o rabo preso, Aqui não tem, moleque! Ó, Ramacar, você falou do diâmetro, mostrou o taru do negócio do diâmetro interno, E não vai comparar, vai mostrar o King e o Prince pra gente ver? Não precisa, mano, cês conhecem, é um puta argueira, Ruka King cês conhecem a marca, vou fazer de tudo que tiver aqui, Aproveitando esse tema, tô inspirado, tô virado no cross, Mangueira nova no mercado, a mangueira de quem? Fala, Ruka King, ganha essa mangueira da hora aí de médico, mano! Ruka King, nova mangueira da marca, ela vem bonitinha, anodizada também de várias cores, A cor cê vai na loja ou entra na porra do Facebook da Ruka King e vê, Essa é a minha, preta com dourada, pra combinar, Ela é de silicone, emborrachada, como essas mangueirinhas importadas que o povo tá curtindo, KS, Lulava e afins, veja, ela tem um diâmetro legal, Bem mole, ó, dá até pra você ir, Põe uma corda se quiser, cê pula uma corda com isso aqui tranquilamente, Ela desmonta inteira, totalmente lavada, não precisa falar, né? Que a mangueira não precisa lavada, não é, não tira na testa, né? Vamos combinar! Vem anodizada, desmonta inteira, Essa aqui é a partezinha que encaixa no arguile, Mãe, 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 eu não sei, mas por que tem essa molinha aqui? Essa molinha, meu querido amigo, Fumeta, é pra você, é pra que a mangueira não fica reta, Pra ela poder dobrar, pra ela ter a quietinha dela, Pra você poder fumar tranquilamente, Piteira, random, tudo junto, Também inteira rosqueada, pra facilitar a sua limpeza, Cê pode pegar uma escovinha de arguile, limpa e limpar por dentro, Olha o que sensual, Monta inteira, Assim como o arguile, Interno é alumínio, não é porque é madeira de fora, Ai, o Nardis de madeira, né? O canal gostou, né? Por fora, é madeira, Por dentro, Aluminio, Mãe, é alumínio naval? É, o Titanic aqui, ó, Titanic tá aqui, ó, Igual eu vi um neguinho postando, Tô aqui no meu Nardis, com baixo de alumínio naval, Cê sabe quanto custa um alumínio naval? Cê sabe a licença que cê tem que ter, Pegar um alumínio naval? Então pensa um pouquinho antes de falar, Mentir pra, Pros outros, Tô ostentando aqui, ó, Tô foda, Para de mentir pros outros, É feio, Nariz cresce, Só o nariz, Mas afinal pra você, Fumeta, Falei tudo isso, O que que importa? Que eu fumeta, Só que eu sou dele, Para, E aí, Mocada, E o fluxo, Pro mais, E o respiro, E a mangueira, Como é que é o bagulho, E os praus e os contos, Fala pra mim, Apacionei, Como vocês sabem, Espero que saia, Se não sabe, Um beijo dos vídeos, Aqui do canal, E se delicie, Lançamento, Da roca quei, Queen of the road, Não só faz algum tempo, Pouco se falou, Muita gente nem sabe, Onde tem, Nem sabe quem eu não sou ainda, Então tamo aqui, Pra te mostrar, Não é fomeiro, Tamo aqui, Pra te deixar, Na real, Primeira puxada, Não vou falar, Acertar, Porque cês sabem, Só um bocabou, Três coco beasts, Púbicos, Água temperatura, Ambiente, No vaso, Primeira puxada, Cês viram, Já que é monstro, Menino, Já que bufa, Caralho, Minha nariz, Bufa, Tocai por, Quem cargura, É cargura, E o arguinho de fumar, Vem, Quem fuma é você, Não é o arguinho, Vamo lá, Partes técnicas, Da review de hoje, A mangueira, É de aço inoxidável, Toda de rosca, Possibilita você, Customizar a sua mangueira, Você tem mais dourada, Do que a sua dourada, Qual falta de outra cor, Mistura as cores, Seja feliz, Ela não enferruja, Não oxida, Entendeu? É de aço inoxidável, Então ela não oxida, Você customiza ela bonitinho, Tem mangueira de outra cor, O tamanho dela, Não sei exatamente, Porque não tem essa informação, Na página da Ruka Clim, Mas, Tem o tamanho de obra azul, Vou falar um pouquinho, Dito do conjunto, Como que vai ser, Sua sessão envolvente, Sensual com essa mangueira, Não sei se você conseguiu ouvir, Mas se liga o respiro, Um AK-47, Ou um nitro, Sai de giro, É uma diversão, É muito legal, Ficar brincando com o respiro, Mas Ramakai, Ficar soprando o respiro aí, Eu ouvi falar, Que se você ficar soprando, Dá choque e pele, Que eu não fumo, Toda vez, Que você estiver fumando, Com uma pessoa, E passar a mangueira a pessoa, Para a pessoa não puxar, E morrer, Tá quente, Tô morrendo, Dá uma soprada, O que que custa? Nada, É só melhorar a sua sessão, O fluxo disso aqui, Da mangueira, É muito bom, É muito leve, Sensacional, Se você dobrar a aérea, E tudo mais, Ele é bem maleável, E não vai travar o fluxo, Só se você apertar a mangueira, Se você apertar a mangueira, Puxar, Trava, Óbvio, Qualquer mangueira, Que você apertar, Que for maleável, Assim ela trava, O único, Contra, Na minha opinião da mangueira, O peso dela, Ela não vai derrubar a mangueira, Por ser maleável, Ok, Eu passo o ponto do meu chinês, Eu passo o ponto do meu chinês, Eu passo o pequeno, Eu passo, Pode, O único problema dela, É que ela cansa, Para mim ela cansa um pouco, De ficar segurando, Por ser pesada, Mas só por isso, De resto, Sensacional, Uma notinha 9 para a mangueira, Só me dou 10, Por causa do peso, Mas é do caralho, Top, Resistente, Pesada, Gravada a laser, Chique, Queen, Não deixou nada a desejar, Eu acho, Esteticamente, Muito bonito, Para você, Pequeno fumeto, Ostentador do funk, Ostentador do nariz, Que todo mundo, Ostenta alguma coisa, Ninguém vai na porra, Do hospital público, Vai para o hospital público, Aqui ó, Ninguém tira foto, De um prato de arroz e feijão, Vai tirar foto de hotback, Um restaurante legal, É lógico né, Ninguém é burro, Enfim, Eu acho muito bonito, Já vem anodizado, Você não tem trabalho, Nenhum de pintar, As madeiras, Pedir várias coisas, Tem mais clara, Mais escura, Mais ou menos, Você que escolhe, Você vai na loja, Hummm, Bonitinho esse, Quero levar esse, Pra você que gosta de fluxo, Pra você que gosta de puxar, Levinho, Sensação delícia, Aproveita, Que é top, Ah meu cara, Eu achei muito lindo, Mas eu não gosto tanto do fluxo, Beleza, Direito seu, Sabe o que você faz? Coloca mais água, Faz menos furos do roche, Você contou isso, Tem vários meios de você controlar, Fluxo, Tá legal né, Bem gostosinho, Trabalhado, Tô fumando, Meu mix delícia, Quero em mente, Comarás, Que no charme, Gosto muito, Ó, Que delícia, Que bonito, Que sensual, Que envolvente, Ok, Onde eu encontro, O Queen, O Produz da Oca King, Bom galera, Distribuidor oficial, Pra você consumidor, Pra você atacadista, É o Garit, Mas eu moro do interior da porra toda, Eu moro longe pra caralho, Eu moro no Ging, Entre no Facebook deles, Tão com uma ideia lá, Eles vão, Mandar pra você, De algum jeito, Só conversar, E quem tem um Queen, King, Prince, É investimento alto, Qualquer grid alto padrão, É investimento alto, A mangueira também, Tem um custo alto, É pra vida inteira, Lógico, Tudo estraga, Se você for um moçal, Quer levar pra rolê, Não tem onde pôr, Não tem onde levar, Diminui ele, É a facilidade que você tem, O cara, Consegue pôr um King no meio, Um bagulho no meio? Consegue, A toas as outras, Que são padrões, Encaixam, Se você vai ficar bonito, Ou não, O gosto é seu, Eu não posso falar pra você, O cara tá ridículo, Mas não é teu o bagulho, Você deve satisfação pra quem? Quem comprou? Você, não foi? Faz o que você quiser, Igual o negro que pergunta, Que é a gíria que eu compro, Que te agrada mais, Você acha mais bonito, Outra marca, Outro hortogênio, Um egípcio, Um KM, A porra toda, Quem vai pagar não é você? Quem vai fumar é você? Quem vai olhar todo dia, Pra aquela porra, Não é você? Então, Acorda seu fumeiro, Nota corrigue, Sendo totalmente imparcial, Mesmo que eu não conhecesse, É 10, 7 cachofoda, Respiro totalmente funcional, Ai meu cara, Coloco a mangueira nos king, E fica caindo na mangueira, Não tem, Não é, Não é legal, Borrar graças de mangueira, Borracha meu amigo, Borracha, Borrachinha preta, Mais grossa, É só pesquisar, E ter força de vontade, Não ser preguiçoso, Não esperar que as coisas caiam no colo, Tá falando, Caiu aqui do meu colo, A borracha ia cair, Não é assim né, Já não chove, Nem chuva, Nem água, Cai do céu direito, Vai cair coisa que não tinha nada a ver, Os vídeos saíam de domingo, Mas hoje é sexta, Assistiu o canal, Meus amigos, Pouco de Adão, Fizeram uma pequena homenagem a minha pessoa, Foda, Do caralho, Mas vai ter volta, Seu urso e seu gordo, Vai ter volta, Seu bola, Seu velho barbado, Vocês dois, Me aguarda, Vou pegar vocês, Fometas, Muito obrigado pelos comentários, Pelo número de inscrições do meu canal, E tem nenhum que possa que tá ansioso pra me ver, Tá me vendo, Obrigado gente, Nota 10, Pro arguilho, Pro setup, Boas fumadas, Com esse arguilho, Pra vocês, Que falam, Ai, Mocai não grava com outras marcas, Ai, Mocai não fala de outras marcas, Ai, Mocai deve tá ganhando alguma coisa, Não ganhou nada, Vocês que fazem arguilhas, Quer que eu fale do seu arguilho? Eu tenho medo do que pode vir, Confia no seu produto, Confia em você, No que você faz, Manda pra mim, Eu faço vídeo pra você, Eu falo a real, Se for bom, Eu vou falar, Se eu não gostar, Eu vou falar, Já recebi um tritom aqui, Vou fazer dele também, Vocês puderam acompanhar as merdas que deram no mercado essa semana, Quem tá no blog do arguilha aí, Não denuncia a fomeirinhos, Vamos abrir o olho gente, Vamos abrir o olho pras marcas, Não é porque é bonito, Não é porque é isso, Porque é aquilo, Pode ser do caralho, Mas um cara que te lesa, Te prejudica, Te xinga um consumidor, Merece seu respeito, O meu não merece, De boa vontade, De boa intenção, O inferno tá cheio, Marca surge toda hora, Toda hora, Mas quem começou com essa porra? Quem que tá aqui do Inês, Inês, Deu a cara a taco, Porque tem nem o que faz a coisa igual que você faz, Ou qualquer outro produtor faz, Qualquer outra marca faz igual, E muda um detalhezinho, Aí você tá vendo aí que eu falar que, É cópia, É réplica, É não sei o que, Tem nem o que defende, Ai, Pelo menos ele foi lá e botou a cara, Lá e tentou fazer alguma coisa, Cansei de ver isso, Cansei de ver, Não é porque produzo alguma coisa não, Porque é banal, Por quê? Nem todo mundo tem condições de ter negócio original, E vai para os falsos, Ao réplica, Beleza, Se você tem oportunidade, Foi com você fomenta, Não tô falando da má índole de quem faz, Se você fomenta tem oportunidade, Vai atrás de coisas que você consegue, Se der qualquer problema, Se der qualquer pau, Você consegue resolver, Vai ter nego, Vai tirar um suporte, Por que fazer, Lançar e jogar, Depois, Foda-se, Vocês tem prova reais todos os dias disso, Outro fato, Vieram falar pra mim, Mokai, Você é uma pessoa pública, Tem que aceitar as coisas de boa, Não sou pessoa pública, Sou, Porra, Não é todo mundo que me conhece, Tem muito de fomenta aí, Que quer atenção, Tem nem o que eu não tenho no Facebook, Eu nunca vi postar nada, Eu não conheço, Eu não gosto de fisionomia, Ele é ouço, Eu vou ficar uma vez na vida e tal, Eu não vou ficar saindo, Cumprimentando todo mundo no rolê, Não sei quem é quem, Chega comigo, Eu tô com uma ideia, Porra, Vai ser legal pra caralho, Eu tô aqui pra isso, Vai ser muito bem tratado, Por que eu sou assim, Transparente, Autêntico, Contanto quanto o Pedro explicasse, Mas sou eu, Tem um produtor, Que é político, Dando tchauzinho pra todo mundo da rua aí, Por trás fala bosta, Xinga todo mundo, É isso que você quer? Tem alguém sincero, Ou alguém que te dá a mão, Dá tapinha as costas, Você fica se matando pra defender o cara, E o cara que não tá no meio do mercado, Com pessoas do mercado, Mete o pau em você camarada, Fala que você é um fumeta, Um chato pra caralho, Entendeu? Quer falar da minha vida pessoal, Quer falar das minhas atitudes, Nunca me viu, Nunca falou comigo, Você quer o que? Autógrafo? Você quer tirar uma foto? Quer fumar comigo? Porra, tamo aí velho, Cadê a sociabilidade que você fala? Você fumar alguém pra quê? Pra falar que sabe mais que alguém? Pra ser mais que alguém? Bah, mamacai, Eu vi o cara falando lá, Que você é uma mala, Você é uma estrela, mano, Mas pô, Valeu mesmo, Aí eu sei, É uma gente boa, Cansei de ver nego, Dando opinião sobre alguma coisa, Sem saber, As poucas pessoas que tiveram problema, Com alguma coisa que eu faço, Vieram falar comigo, Foi resolvido, Tranquilamente, Sem contestar, Sem falar nada, Muitas vezes é mau uso, O cara quebrou o bagulho, Fez alguma coisa, É muito melhor pra mim, Mil pessoas, Sabem o que eu faço, O que eu faço, O que eu gosto de fazer, Do que ficar com um carinha feia pra mim, Eu, Se eu tô passando em algum evento, Pra ir no banheiro, Pegar alguma coisa, Não sei, Eu não conheço todo mundo, E nem todo mundo me conhece, Se eu tô num barzinho, Fumando de boa, Tô lá, Estou na minha mesa, Passa negro, Tipo, Que postou no blog, Alguma coisa, Que falou no blog, Que tá sempre no blog, E nunca falou comigo, Eu não vou chegar no cara, Você é tudo bom, Beleza, E aí mano, Eu não sei como é que é o cara, Então, Você me vê em algum lugar, Tô com uma ideia, Chega aí, Eu não vou te tratar mal, Não vou te ignorar, Muito pelo contrário, Como mais gosto, É trocar a ideia com a galera, Bom galera, Mas é isso, Seus fumetinhas, Seus fumelos de teta, Monta o seu setup, Fuma seu arguile, E se divirta, Seja feliz, Você e seus amigos fumetinhas, Ninguém manda na tua vida, Então meu amigo fumeta, Esse foi o vídeo de hoje, Quero só agradecer a todos os fumetas, Todos os fumetas que estão aqui, Fielmente aos domingos comigo, Fumando aquele arguile, Enquanto vem minha review, Ou me zoando, A vida é essa, É pra dar risada, É pra ser legal, Qual será o próximo vídeo, Qual será o próximo tema, E eu vou fazer assim, Monte o seu host para o mundo, Quero ver como você faz, Se você aguenta, A zoeira, Quer mostrar que sabe, Fala porque, Você merece estar aqui, Comigo, Do meu ladinho, Vamos dar risada, E vamos aprender, É a melhor coisa, Que a gente pode fazer, E levar da vida, Esse foi o vídeo, Desse domingo, Espero que ensolarado, Como esta sexta que gravo, Fala comigo, Manda pra mim, Quem sabe eu não gravo, Manda tema, Sugestões, O que você tem dúvida nesse mundo, Mas não se esquece, Que domingo, Você tem um compromisso marcado, Funeta, Com essa sagacidade, De quem vos fala, E é sucesso, Dominga comigo, Domingo que vem, A gente se vê aqui, Não deixa de se inscrever, Mucatv, Youtube.com, Barra, Mucatv, T-I-V-M, Então, Vamos nessa, Que domingo, É comigo, Seu fumeta, Mucatv, T-I-V-M, 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 Obrigado.